Olá povo amado de Deus, hoje nós convidamos o Diácono Fábio para falar um pouquinho para a gente sobre Eucaristia e confirmação. Vamos ouvir com atenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos iniciar esse momento de partilha, de formação, consagrando tudo a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá meus queridos irmãos, minhas irmãs. Aqui é o Diácono Fábio e é uma alegria muito grande Estarmos aqui iniciando esse novo programa do Verbo Se Fez Carne, onde nós trabalhamos diversos temas relacionados à nossa fé, à nossa igreja, aos sacramentos, como é o caso de hoje. Hoje falaremos sobre o sacramento da Eucaristia e sobre o sacramento da confissão. Um sacramento, primeiro, que nos alimenta, que é o corpo e o sangue do Senhor, como nós veremos. E falaremos também sobre o sacramento da reconciliação, da cura, do perdão e do amor do Senhor. Iniciaremos falando do sacramento da Eucaristia, que você pode depois, na sua casa, com o tempo, pesquisar com um pouco mais de calma, Mas, em especial, busque no Catecismo da Igreja Católica. Lá vai estar, a partir do número 1342 até o número 1344. 1322 a 1344. Todo esse trecho vai estar falando sobre o sacramento da Eucaristia. E lá é a voz da nossa igreja, aquilo que nós, de fato, devemos aprender, conhecer e amar. Vai estar lá escrito. Mas, vamos tentar resumir um pouco, não é? O sacramento da Eucaristia faz parte dos grupos dos sacramentos da Igreja Católica. São sete sacramentos. Sendo três deles, os iniciais, chamados de sacramentos da iniciação cristã, é composto por batismo, eucaristia e crisma. No batismo, nós somos consagrados ao Senhor. Nós nos tornamos filhos. E no crisma, ou também conhecido como sacramento da confirmação, nós somos configurados ao Cristo pelo Espírito Santo. E é através da Eucaristia que nós nos alimentamos. Esse grupo de sacramentos, os três sacramentos iniciais, dão aquilo que nós precisamos para começar a nossa vida de fé, a nossa vida cristã. Por isso, sacramentos da iniciação cristã. Diz um dos documentos, chamado Sacrosanctum Contilium, que também você pode pesquisar. É um documento que foi gerado a partir do Conselho Vaticano II. Esse documento é composto por diversos números. Lá no número 47 da Sacrosanctum Contilium, diz assim, Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele, perpetua pelos séculos, até que volte, o sacrifício da cruz, confiando destarte à igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento. O Espírito é acumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Vejam, irmãos, muitas coisas foram ditas aqui nesse texto, mas eu vou pontuar algumas coisas que são, podemos dizer, um pouco mais importantes e que precisam ficar gravadas no nosso coração e na nossa cabeça. A Eucaristia é fonte e ápice da vida eclesial. Toda a igreja, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, gira ao redor da Eucaristia. Todos os momentos de nossa vida precisam ter por base a Eucaristia, que é o corpo e o sangue do Senhor. Ela é a fonte também de tudo aquilo que nós vivemos. Ela é a fonte de todos os sacramentos e os sacramentais. Tudo brota dela, porque a Eucaristia é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que criou todos os sacramentos, é o próprio Cristo que nos alimenta dia após dia, é o próprio Cristo que nos fortalece na nossa caminhada de fé. A Eucaristia é também o sacramento da unidade, porque é através dela que nós nos reunimos todos os dias, todos os domingos, para celebrar a glória do Senhor. É ao redor da mesa da Eucaristia que nós nos reunimos na Santa Missa. Por isso, a Eucaristia também é conhecida como o sacramento da unidade. Nós somos um a partir dela com o Cristo. E assim, o Cristo, através da própria Eucaristia, completa a sua missão, que é a de reunir todos os povos dispersos. A você que está disperso, a você que está longe da Eucaristia, longe da igreja, busque a confissão que nós falaremos já já, busque para que você possa comungar, receber o corpo e o sangue do Senhor. A Eucaristia ainda é a presença de Cristo em nosso meio. E quando Cristo está presente, a santidade se faz plena no mundo. A palavra de Deus nos diz que onde há luz, não há trevas. E Cristo é a luz do mundo. Cristo é a luz que ilumina toda a treva. Já fizemos a experiência, não é? Quando falta luz na nossa casa, o que nós fazemos? Acendemos uma vela, para que assim possa dissipar a escuridão e a gente possa enxergar um pouco mais por onde nós andamos. Comparando, é assim. O Cristo ilumina toda a escuridão. Claro, de forma muito mais perfeita que uma simples vela. Mas, é Ele que mostra-nos o caminho. Ele é o caminho e Ele nos alimenta através da Eucaristia. E outra coisa muito bela também. Toda vez que nós participamos da Eucaristia, do corpo, do sangue do Senhor, da Santa Missa, nós estamos antegozando o céu. Antegozar é viver antes que alguma coisa aconteça. Toda vez que participamos da Missa, toda vez em que nos aproximamos do grande banquete, que é a Eucaristia, nós, filhos de Deus, temos a oportunidade de já viver aquilo que um dia viveremos lá no céu. O que viveremos lá no céu? A glória, o louvor, a adoração a Jesus. Isso nós já podemos fazer aqui na Terra. Nós já podemos fazer hoje, diante da Eucaristia. Hoje, em cada momento de adoração, nós já estamos antegozando o céu. Já estamos vivendo aquilo que viveremos por toda a eternidade. Veja que belo, não é? O Senhor já nos chama a vivermos algo que ainda nem aconteceu. Mas isso exige de nós um compromisso. Um compromisso de mudar a nossa vida. Hoje. Não basta somente vir, comungar, receber o corpo e o sangue do Senhor, sem antes mudar a nossa conduta, mudar a nossa vida, nos convertermos. é assim que nós dizemos, não é? Como São João Batista, na verdade, desculpe, já nos dizia por tantas vezes, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é a condição fundamental para que nós possamos receber o corpo do Senhor. Convertermos. A nossa conduta, o nosso dia a dia, precisa ser de acordo como quem crê e vive aquilo que a palavra nos ensina. Como quem crê no Senhor, aquele que comunga o Senhor. Santo Urineu, ele nos ensina que a nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia, com aquilo que nós comungamos. E a Eucaristia, por sua vez, confirma a nossa maneira de pensar. uma coisa confirma a outra. A Eucaristia confirma a nossa forma de pensar e a nossa maneira de pensar precisa confirmar, ser confirmada na Eucaristia. A Eucaristia também é conhecida por diversos nomes. O próprio nome Eucaristia vem de Eucaristém, que quer dizer ação de graças. Ação de graças. É um termo utilizado nas bênçãos judaicas nas quais se proclamavam as obras de Deus, em especial sobre as refeições. Então, receber a Eucaristia é receber uma ação de graças, é viver a ação de graças, de louvor e de glória ao nosso Deus. A Eucaristia é ainda a ceia do Senhor. Já vimos tantas vezes, não é? Vamos à missa, vamos à ceia, vamos participar do grande banquete. A Eucaristia é alimento. O Senhor nos ensina a nos alimentar do seu próprio corpo. faz-se memória à ceia do Senhor, aquela ceia que o Senhor se reuniu com os seus discípulos e também a antecipação da ceia que nós viveremos lá no céu. É também conhecido como a fração do pão, faz uso de elementos próprios do rito da refeição judaica, como abençoar e distribuir o pão. Assim também viveram os apóstolos, compartilhando tudo aquilo que eles tinham, inclusive o alimento. é também conhecido como a Assembleia Eucarística, o Santo Sacrifício, porque nele nós atualizamos o mistério, atualizamos o sacrifício do Cristo. É também conhecido como Santa e Divina Liturgia, como o Santíssimo Sacramento. É o Sacramento dos Sacramentos. Como falei logo no início, o Sacramento da Eucaristia faz parte do grupo dos Sacramentos, mas ela, a Eucaristia, corpo e o Sangre do Senhor, é sim o Sacramento dos Sacramentos. Também conhecemos como comunhão. Nós, na medida em que nós recebemos o corpo e o sangue do Senhor, nós entramos em comum união, em uma única união com o próprio Cristo, com o Senhor da qual nós comungamos. Nós recebemos aquele que é o Senhor da vida e Ele habita em nós. Aqui atrás de mim, você pode ver o Sacrário, um objeto de metal, uma caixa dourada, onde é guardada a Eucaristia, onde o corpo e o sangue do Senhor estão ali reservados para a nossa adoração, para o culto, para levar aqueles que não podem vir à missa, estão doentes, também conhecidos como viáticos. Mas, na medida em que nós comungamos, nós recebemos o corpo e o Senhor do Senhor pela nossa boca, nós nos tornamos Sacrários. Não como aquele que está ali atrás, mas Sacrários vivos, Sacrários capazes de caminhar, de ir a todos os lugares e levar o Senhor para todos os lugares em que nós vivemos, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola em que nós vamos, nós somos Sacrários vivos do Senhor. A Eucaristia é celebrada na Santa Missa. Missa essa que, na verdade, é um envio que nós recebemos. Quando nós participamos da Santa Missa, nós somos alimentados em duas mesas. A Mesa da Palavra, onde nós meditamos sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, recebemos uma reflexão onde o Padre, o Diácono, nos alimentam com a Palavra de Deus e depois somos alimentados pela Eucaristia, que é o corpo e o sangue do Senhor. Mas nada disso serviria, meu irmão e minha irmã, se nós pegássemos todo esse alimento e guardássemos só para nós. Por isso, é preciso sair em missão. Missa é isso, é o envio de missão. Então é preciso quando sairmos daqui, sairmos da igreja, irmos anunciar o Santo Evangelho. mas talvez você me pergunte, Diácono, quando nós vamos à missa, o que nós vemos é um pedaço de pão, branquinho, não é? Redondinho, às vezes. Nós não vemos o corpo e o sangue do Senhor. Com os nossos olhos, de fato, nós não podemos ver, meus irmãos. Isso se chama fé. Nós somos convidados a confiar naquilo que o Senhor nos ensinou. Nós somos convidados a confiar de que ali existe, de fato, essa realidade divina. Mas, o Senhor é tão bom e tão misericordioso que Ele mesmo nos prova a sua existência. Diante da nossa pequenez, da nossa insignificância, diante do nosso medo, do nosso temor, nós somos colocados diante do Senhor e Ele nos prova que ali existe a sua presença real. para saber um pouco mais sobre isso, você pode mesmo pesquisar, coloca aí nos mecanismos de pesquisa no seu celular, na internet, escreva aí milagres eucarísticos. Vão aparecer diversos milagres ali, diversos momentos, diversas situações em que o Senhor mostrou que ali na Eucaristia de fato está a sua presença real, o seu corpo e o seu sangue. Mas eu vou relatar um bem brevemente, até porque temos um outro tema ainda para conversar, mas talvez o milagre mais conhecido seja o milagre de Lanciano. Lanciano é uma cidade lá na Itália. Lá, num certo momento da história, havia um homem, um frei, um padre, que estava lá celebrando a Eucaristia, como todos os padres fazem, celebram a missa, celebram o corpo e o sangue do Senhor. Só que tinha um detalhe, esse padre já estava perdendo a sua fé, ele já estava desacreditando de que ali, pelas suas próprias mãos, se fazia presente o corpo e o sangue do Senhor. Ele já não acreditava mais que ali, naquela mesa da Eucaristia, o milagre acontecia. E aí, em certa ocasião, enquanto ele estava celebrando a Eucaristia, com diversos fiéis presentes, a comunidade estava presente, e no momento especial da consagração, quando ele levou o pão e ali, o Espírito Santo fez com que o corpo se fizesse presente, naquele momento, aquele padre sentiu pelas suas mãos escorrerem sangue. Naquele momento, toda a mesa, todos os tecidos que estavam sobre o altar, o corporal, a toalha, tudo ficou manchado de sangue. E quando o padre olhou para as suas mãos, aquele pedaço de pão que ele havia levantado já não estava mais na mão dele. O que havia nas suas mãos era, na verdade, um pedaço de carne. E aí, meus irmãos, claro, todos ficaram assustados, não é? Com aquilo que aconteceu, com aquele milagre. E aí, o tempo se passou, aquele padre, obviamente, passou a acreditar, mas a humanidade queria comprovar e saber do que se tratava. Pegaram, então, aquele material, aquele pedaço de carne, aquele sangue que escorreu, levaram para laboratório para entender do que se tratava. E, em resumo, meus irmãos, você pode pesquisar até melhor, como eu falei. Lá, perceberam que aquele pedaço de carne era um pedaço do miocárdio, ou seja, o músculo do coração. Aquele pedaço de carne pertencia ao mesmo dono daquele sangue. Era da mesma pessoa. E outra coisa, era sangue e carne humanas. Um outro detalhe importantíssimo. Sabe o Santo Sudário? Aquele pano em que Jesus foi envolvido logo após a sua morte e que depois ficou marcado com a face e o corpo inteiro do Senhor? Pois bem, pegaram esse sangue e compararam com o sangue que estava no Sudário. E adivinhem, pertencia à mesma pessoa. Meus irmãos, não há dúvidas de que na Eucaristia está presente o corpo e o sangue do Senhor. Mas precisamos nós também acreditarmos, nós também buscarmos sempre o Senhor enquanto Ele se deixa alcançar. Mas, para que nós possamos nos aproximar da mesa sagrada, da mesa da Eucaristia e assim comungarmos em nossa boca do Senhor, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar com a nossa consciência em paz e com a nossa alma em paz com o Senhor também. E para isso, o Senhor nos dá uma outra ferramenta, um outro sacramento chamado de confissão. Nesse sacramento, nós buscamos o sacerdote porque só Ele tem a graça sacramental para isso, o diácono não tem essa graça, o diácono faz outras coisas, o diácono abençoa, celebra matrimônios, batizados, mas a confissão é própria do sacerdote. Então, através dele, enquanto o sacerdote está na sua frente, ouvindo os seus pecados, não é na verdade o sacerdote que está ali, não é o homem, não é o padre, mas é o próprio Cristo que se faz presente ouvindo o seu pecado, ouvindo a tudo aquilo que você cometeu de erro e Ele é capaz de, em nome de Deus, em nome do Senhor, te perdoar. Mas é importante ressaltar também o que é o pecado, o que é considerado o pecado. Existe uma lista, não é que o próprio Senhor nos deu, os dez mandamentos. Todo mundo já ouviu falar sobre os dez mandamentos. Está lá no livro do Êxodo, quando Moisés subiu ao monte e o Senhor deu a ele duas tábuas da lei, onde continha os dez mandamentos. Ali não há regra para a santidade, ali há regra para uma boa conduta ética, para que nós possamos viver a nossa vida de forma certa, tranquila, respeitando o próximo, respeitando a Deus, respeitando a nós mesmos. mas ali já é um bom indicador para sabermos se nós estamos fazendo o que é certo ou o que é errado, se nós estamos no caminho de Deus ou se nós não estamos no caminho de Deus. Se nós ferirmos algum dos dez mandamentos, pronto, já é o suficiente para sabermos que estamos em pecado. Claro que existem outros pecados que não estão naquela lista, mas se você tem a consciência de que errou, procure um sacerdote, procure um padre para que ele possa ouvir o teu pecado e te abençoar em nome do Senhor. Lembre-se também que pecar não é fácil, embora a gente peque bastante, pecar exige de nós uma consciência. Só é pecado na medida em que nós temos consciência de que aquilo é errado e mesmo assim nós pecamos. Pecar é difícil, mas nós fazemos com uma naturalidade tão grande que parece ser fácil. Pecar é ir exatamente na contramão daquilo que o Senhor nos ensina. Pecar é renunciar ao Senhor e abraçar aquilo que é a nossa única vontade, a vontade do mundo e não a vontade de Deus. Mas mesmo tendo ido contra aquilo que o Senhor nos ensina, Ele está sempre ali de braços abertos para nos acolher, para nos perdoar, para nos trazer de volta como um filho pródigo. Lembra da passagem do filho pródigo? Pois bem, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar como o Pai perdoou aquele filho que pediu todos os seus bens, que renunciou a tudo aquilo que o Pai queria lhe dar, mas mesmo depois de tudo, o Pai o acolheu de volta. meu irmão, minha irmã, para você que anda longe, para você que anda disperso, procure o Senhor, procure esse momento de cura, de libertação que é a confissão, procure se alimentar na Eucaristia, busque ao Senhor, não deixe passar esse momento de graça, aproveite a oportunidade para viver já, como disse ainda há pouco, aquilo que nós viveremos lá no céu. Contemplar a Eucaristia como um garo, o corpo e o sangue do Senhor é dar glórias a Ele da forma como nós faremos um dia lá no céu. Por isso, agradecemos ao Senhor por todo esse ensinamento, por todas essas palavras, um resumo bem básico de tudo aquilo que a Igreja nos ensina sobre a nossa fé, sobre a Eucaristia, sobre o sacramento da confirmação. mas que esse curso inicial possa servir para você começar a sua busca ao Senhor. Confesse-se, comungue, busque ao Senhor hoje e sempre. Que Nossa Senhora possa interceder por nós, por você, por sua família, dando a você tudo aquilo que é preciso, toda a coragem necessária para encontrar o Senhor. desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha que momento lindo. Um dos primeiros momentos mais lindos foi quando Jesus se deu para a gente pelos nossos pecados, para a nossa salvação. e em todas as missas o ápice é a comunhão. Olha que coisa linda. Você quando vem à missa, você vê o Sacrário, você, com todo o respeito, você faz reverência. mas você sabia que você é o Sacrário vivo? Como você está reverenciando a esse mundo sendo um Sacrário vivo? Quando você vem à missa, você recebe o corpo e o sangue do Senhor. E como o diácono Fábio falou, a missa não é nada mais que uma missão. Como está a sua missão como Sacrário vivo? Como imagem e semelhança do Senhor? Aonde Ele deposita em você tudo, tudo o que há de bom. Em algumas passagens Ele mesmo diz ide e evangelizai. Quando Ele fala isso porque você irmão, você irmã, você é um Sacrário vivo? Você está fazendo a sua missão com tranquilidade, com paz, sendo imagem e semelhança do Senhor e o Sacrário vivo? Se você não tiver, como no outro sacramento Ele falou, a reconciliação que chama-se a confissão também, procure um padre, confesse, abre o seu coração para ele. mas eu vou dar uma dica para você quando você chegar diante a um padre para fazer a confissão, lembre-se quando você vai no médico que você fala todos os seus problemas para que ele descubra onde é a sua dor. Quando você chegar perto de um padre para fazer a confissão, fale tudo, tudo aquilo que está te fazendo mal ou todo aquele mal que você fez para alguém para que o Senhor naquele momento vem e lhe opere mais um milagre que o padre pode te dar a libertação ali. O padre te liberta daquilo tudo. Então, por isso, esse ano de 2020 a gente vem falar dos sacramentos, dos sacramentos católicos. É muito importante para que possamos viver uma vida cristã decente. Que não deixamos de vir à missa, que não deixamos de conversar com o nosso povo, nosso povo está carente. Você, como sacrário vivo, você pode operar um milagre na vida do seu irmão. Mas você tem que estar bem consigo mesmo e com Deus. E para terminar, eu vou deixar uma frase que eu li essa semana muito bonita. Quem conversa muito com Deus, conversa melhor ainda com seus irmãos. Então, não deixe de vir à missa, não deixe de participar da Eucaristia, que é o corpo e o sangue do Senhor. Fique na paz. A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Legenda Adriana Zanotto